Os dois homens nem tocam o interfone. Mostrando intimidade, vão direto para a porta e empurram. Dão uma olhada para a guarita como sinal de pedido para que a portaria seja aberta. Eles entram, descontraídos, mexendo no celular. Repare que um deles ainda acena para o funcionário do prédio. Estavam com tênis de marca, estavam com calça de grife, então realmente eles conseguiram passar batido por todos nós aqui no Belvedere. O porteiro do prédio não quis gravar entrevista, mas contou que ele foi fazer um lanche e o zelador ficou no lugar dele. Foi quando os dois homens entraram se passando por moradores do prédio. De acordo com a polícia militar, eles foram até o quinto andar e arrombaram a porta do apartamento. Com uma faca, fizeram reféns a dona e os dois filhos dela. A polícia contou que a mulher de 38 anos e os filhos de 17 e 15 anos foram trancados em um dos cômodos por cerca de uma hora e meia. Os autores estavam com uma faca quando eles iniciaram o roubo e no momento que eles adentraram no apartamento, eles colocaram todas as três vítimas, que eram mãe e os dois filhos, no closet do quarto do casal. A polícia civil fez perícia no local. Foram levados dinheiros, celulares e joias, que somam um prejuízo de 50 mil reais. O aspirante Ivan Tanuri alerta para aumentar a atenção no controle de entrada de pessoas em prédios. No mínimo tem um código de segurança que vai trazer certa proteção para o prédio, porque se qualquer pessoa que aparece lá e fala que é morador e é deixado entrar no prédio, então vai ficar completamente desguarnecida a segurança. E aí E aí